Vamos falar desse híbrido, apesar de ser uma catleia, mas é um híbrido, cruzamento de duas catleias. É a catleia Clark Herman Kahl. Essa planta recebeu um AM da American Orchid Society. Floresce agora para o verão. Como vocês podem ver, é uma planta de flor bem branquinha, tem uma boa forma. Perfumada. A gente indica como um substrato para cultivo dessa planta, o substrato misto. Não é uma planta de difícil cultivo, é bem facinho, ela tem só como particularidade. Ela não é uma planta, vamos dizer assim, muito bem comportada no vaso. Como vocês podem ver, ela é meia triste, porque a gente não consegue dar uma boa postura para essa planta. Tirando esse detalhe, ela é uma planta bonita, ela pode chegar a vir até dar cinco flores na sua haste floral, tranquilamente. Com esse perfume bem agradável que ela tem, principalmente mais para o fim do dia. E essa planta temos disponível em nossa loja virtual. Acesse em www.orquidaremirim.com.br Para mais informações, não deixe de clicar em detalhes.